o que que eu tô fazendo aqui senhor senhor o que que eu tô fazendo aqui senhor senhor você tem que me explicar para mim mas enfim gente para quem não entendeu ele vai de amassou de natal e assim que começa o meu canal tá ligado eu vou começar o canal no youtube agora para quem me conhece o instagram para quem me conhece o tiktok eu sou um lançarino eu danço muito quer ver que eu não fiz uma intro para vocês verem o qual youtuber eu sou então esse aqui é o juliano do futuro entendeu que vocês vai ver depois é do passado entendeu que entendeu entendeu que não entendeu não entende mais mas é isso mano fique com o vídeo muito prazer de estar aqui com vocês escreve no canal por favor acabei de começar pessoa que tem 10 milhões de seguidores no youtube até em 400 minha minha mãe minha tia minha avó mas é isso aproveitamos vocês transmissão transmissão é isso aí você vai safar não é isso aí você não entende E planei pro vídeo Vem comigo, parça E eu mando na ascensão Tá se achando que cê vai safar? Não Vem comigo, parça Já observe Que a bola de alguém Pegou a... A gente faz xixi No banheiro Onde é que eu banhei? Aí, outra coisa Tá vendo aquele matinho? Quem é você? Onde é que eu tô, Jair? Onde é que eu tô? O que que tu fez, cara? Quem é que vai tomar banheiro nessa banheira, hein? Hum? Onde é que vai esperar? Não vai esperar Tchau, sujeira Tchau, cheirinho de suor Não tem toalha Eu tô babado Não tem toalha Eu tô bifo O que eu faço? Eu não quero sair babando tudo Isso aqui com a toalha de foganoli Que gado Prazer primeira, cara O que você tá achando? Ah, mano, master Quais são as suas expectativas? As melhores posturas Espero que até me surprese Eu tenho certeza que vai Ah, vai, vai, vai Ah, vai, vai Vai Oi, mamãe Gente, eu e o Gabriel adotamos Gente, estamos no processo de adoção Porque o Gabriel tem que aceitar Porque ele não quer Gabriel Você aceita me adotar como seu futuro filho, viu? Calma, fena Papai, posso ser o seu filho? Eu acho que ele parece que você olha só Eu lembro de você quando você batia aqui, ó Aonde? Malhar, que é bom? Malhar, que é bom Bom dia Eu procurei presente pra Ingrid Porque assim, eu fiquei, acho que eu fiquei cinco meses usando o colar dela E eu meio que roubei, entendeu? Então agora eu vou dar um presentinho pra ela Pessoal, no canal do Juliano Ó, vocês viram que ele me deu um presente, né? Eu tô gravando aqui e era uma trollagem Vocês ouviram gritaria e era tudo uma trollagem Eu vou ver lá no meu canal e no canal do WF E aqui amanhã a gente vai finalizar Sacou, né? Sem interesse de gerar Gente, tá bom, vambora Mamãe, mamãe, papai Deixa eu gravar pra você aqui Você não me deu um presente, então eu posso gravar pra você Nossa, olha como que ele joga baixo Tá tudo bem Ele vai gravar sobre cor Ó, rarinhos que... Vai botar o dedo na frente da câmera, assim Não, jamais, pô Eu não ganho presente, mas eu tô de boa Deixa eu comprar um presente Não, tá tudo bem, velho Ó, se tiver o rarinho aí, que veio do meu canal Ó, ele tá usando o meu óculos Uso dela, então, pô, já que você só deu presente pra ela Vou usar os dois, porque eu amo os dois, entendeu? É isso É, então vai lá, fala pros rarinhos Ó, rarinhos que vieram no meu canal pra ver o que tu ganhou de presente Tá vendo, meus rarinhos, que ela... Ela ganhou presente e eu também não ganhei presente Tá vendo, tabrelinhos? Tabrelinhos Para de zoar Ó, gente Julianinhos Julinhas Comenta um coração Com... Pode comentar qualquer coração Comenta coração, um emoji É Que eu vou estar stalkeando vocês com o meu canal, tá bom? Mas é chique, né? Imagina... O quê? Imagina, ela tira... Ela tira o meu disco Eu achei chique É de ouro? Essa parte aqui douradinha? Ah, não se pergunta E nem preço se pergunta Só agradece Olha isso aqui Olha só Bonito, né? Não, também Acho que é trolagem Não, não é, gente Não dá pra lá, né, ó Tá vendo? Ó Tá vendo? Gente, que chique É, mas é que é mais delícia O WL tirou o suquinho assim Porque ele achou que tinha sido um bicho de dentro É, mas é claro Aí vem um bicho na minha cara aí É um colar de moedas Mas eu tô vendo nada Então tira daí pra gente ver aqui Que os horrarinhos, o WL e as Julinhas querem ver Mas só se você deixar o like Eu vou... Vai, eles vão deixar o like demais aqui Claro que vão Deixa eu ver Dangerous Acabou o vídeo Não, gente Aqui... O povo deve... Cadê? É que a Ingrid e o WL Eles estavam numa vibe mais doar, entendeu? Ai, eu gostei Ai, tirou o homem É a sua cara isso aí Ai, bate, bate Pronto Obrigada, de verdade Ah, não encosta aqui não Obrigada Qual que é o nome da nossa família? A gente tem que esquecer o sobrenome É verdade Ah, pode ser... WIJ W... J-W-I I-J-W J-W-I, pô, pode ser Ou I-J-W W-I-J é maneiro Porque, tipo, W-R-J Né, não? O que você acha, Júlia? Caraca, ele me deu um colar É, então Olha só Ele é um garoto especial Deixa eu ver Ih, eu vou prender no último Ele botou, não vou botar no último Aí eu que fico aqui gravando no carro, cara É, porque você tomou conta É melhor, né, cara? É bom, você trabalha já Ei, ei Ô, ô, ô Eu falo aqui pra tu Vou falar pra você ver Segue o Instagram Pra tu não conhecer Ah, olha só Olha só Ô, tu toda hora muda, batia Então eu falo agora Aqui não tá nada mal Vou botar o link aqui do meu canal É, se inscreve no meu canal Mas tá ligado que a Julinha tá cheia de gracinha Só que agora Dá o like E dá uma risadinha E dá uma risadinha Sim, risadinha E falo pra você mais uma vez Vai lá me seguir no Instagram Pra tu me conhecer Já se dá pra você Tô pedindo e fazendo biscoito Eu vou fazer o meu também Me segue Que lá eu vou fazer o branco Oi, nada a ver Nada a ver Então falo pra você Vai lá no meu canal Me tem a descrição E vídeo raro que ele vê Eeeeee Vai gostar da emoção de Natal Eeeeee 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 Dá like agora Se inscreve